A CIDADE NO BRASIL 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 É o bruxo, é o bruxo, é o bruxo, é o bruxo, te dê um papo, pode vir, não se timida, via a rádio Nekitel, convoca todas suas amigas, vem pra festa atrás biquíni, tem surpresa pras bandida, house de boy ela adora, dá mergulho na piscina, na batalha na conquista, eu luto e não descanso, tem dinheiro aí no bolso, tá tendo, nós tá gastando, vê o bonde tá pesado, A novinha perguntou, tá tendo aí pra mim, se tiver eu vou que vou Então pode vir que tem, tem Então vem neném Acelera a dinapona Que santa de citroen Então pode vir que tem, 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 tem Tchau